A campanha, ela vai até o último dia 29 do mês agora, na próxima sexta-feira, né? E a gente já fez pela zona rural, conseguiu já terminar as localidades rurais, que foram em alguns pontos que ainda estavam faltando, que às vezes algum endereço que ainda ficou fechado. E a gente tá indo agora nas situações especiais, que são pessoas que... Pessoal de ONG, que às vezes tem abrigos e muitos cães, né? Num local só. E a gente vai agora, essa última semana, ir nesses locais para fazer vacinação. E nessas situações especiais também, de pessoas que têm um cão bravo muito grande, que não conseguem, às vezes, levar ele até na praça, tá? Que é o ponto fixo nosso, na Passa do Prado Berigo. Então a campanha já terminou pela zona rural. E agora, nessa última semana, a gente tá concluindo, deixando a tenda aí na Passa do Prado Berigo, das oito da manhã às quatro horas da tarde, aí direto, mesmo em horário de almoço, os meninos vão estar lá vacinando, tá? Porque às vezes tem pessoas que só tem aquele horário de almoço para conseguir vacinar. Então vai ter, nesse horário de almoço, vai estar um menino lá para estar vacinando o seu cão e te entregando também o comprovante vacina. Tá certo. E durante esse mês de campanha, eu gostaria que você fizesse uma avaliação aí. Tem atendeu as expectativas? Tem sim, tem vacinado bastante, tá? A gente tá quase alcançando já a meta de quantidade geral. Somos citados e preconizados pela Secretaria de Saúde, pela Regional de Saúde de Passos. E a gente tá aí fomentando essas pessoas, pedindo para quem ainda não levou o seu cão, não ter oportunidade de levar nos dois dias de que aconteceu, levar até na tenda, na passapelada do berico. Como é que não pode deixar o cão e seu gato ficar sem a vacina da raiva? Lembrando que são cães e gatos acima dos três meses de idade, tá? Tem que ser acima dos três meses de idade, que é o protocolo de vacinação pelo Ministério da Saúde. Então não deixe de levar o seu cão e seu gato, ainda dá tempo, vamos levar, vamos vacinar.